Eu joguei com o Killer Novo algumas partidas e achei ele bem ruim, mas eu mudei de ideia e eu vou te dizer o porquê agora. O Killer Novo é a singularidade, ele me lembra muito o Cypher do Valorante, com aquelas mecânicas de colocar câmeras e dar tag nos sobreviventes. Basicamente o Killer é o Boninho e o objetivo dele é transformar o mapa na casa mais vigiada do Brasil. Eu já prevejo que muita gente vai sentir preguiça de usar esse Killer, pois ele é um assassino de setup, ou seja, precisa de um mínimo de estratégia para utilizar ele. Aliás, você não precisa, mas ajuda. Se você quiser só ficar dando M1, beleza, mas você vai mamar. Enfim, pelo menos até o momento a melhor forma que eu encontrei de utilizá-lo é simples. Você tem 8 almôndegas de carne que você pode colocar perto de geradores. Eu recomendo que você coloque umas 4 ou 5 perto dos genes do meio e deixe algumas restantes para usar durante a chaser. Com as almôndegas colocadas nos geradores do meio, elas viram câmeras que você vai querer colocar manualmente e focar a setinha do meio no corpo do sobrevivente. Vai carregar uma barrinha, vai infectar o sobrevivente com a meleca e caso você continue olhando para ele depois de jogar a meleca, após carregar outra barrinha mais demorada ainda, você vai poder dar teleporte bem próximo do sobrevivente. Eu sei que parece muito trabalho, mas você só fica olhando para o sobrevivente e esperando. E aí quando você der teleporte no sobrevivente, você vai sair do modo Overclock, que te deixa ligeirinho para quebrar pallets e pular janelas. Além de te deixar invulnerável, ou seja, não vai tomar stun caso você saia do TP e um sobrevivente saruel tente campar a pallet. Pois é, e é daí que sai o potencial de perseguição da singularidade. Durante uma chaser, se você tiver uma boa coordenação, você vai colocar uma câmera com uma visão para a bundinha do sobrevivente. Assim você vai conseguir criar um mindgame parecido com o TP da draga. Primeiro você vai controlar a câmera. Caso o sobrevivente fique parado, você vai stalkear ele, infectar ele e sair com o poder de overshard para pegar e comer a bundinha dele. Mas caso ele vá na sua direção, você sai da câmera e ganha um free hit. Parece simples, mas é mais simples ainda counterar esse mindgame dele. O sobrevivente pode simplesmente meter o W na direção perpendicular de você e da câmera. Ou seja, meter o W, mamou. Então eu meio que entendo por que estão comparando esse killer com a Adriana. Mas a diferença aqui é que ao menos você tem uma interação de controlar a câmera ou voltar para o seu corpo. Então caso você saiba que o sobrevivente vai dar o W, você só olha para baixo, que é o movimento que o killer faz quando você vai para a câmera. E aí você vai pegar ele desprevenido, correndo na sua perpendicular. Então, fazendo uma análise breve do Killer Boy, no quesito pressão de mapa, mesmo que ele não tenha uma mobilidade comum. Ele pode ter olhos em vários lugares e dar TP caso você consiga stalkear um sobrevivente completamente pela câmera. E eu vou te dizer que é um pouquinho complicado fazer isso. Então, nesse quesito eu daria uma nota 6 para ele. E no quesito chase, ele tem um mindgame relativamente forte. Mas como é fácil de evitar e não dá insta down, eu daria uma nota 6 também nesse quesito. A singularidade parece divertida. Complicada, mas é divertida. Porém, tem um probleminha. O killer boninho depende muito das câmeras para ter pressão de mapa. E através das câmeras, ele pode infectar os sobreviventes que se infectam entre si caso eles fiquem próximos um do outro. O motivo de eu não ter falado nada sobre a infecção é porque ela é fraquinha demais. Atualmente, a infecção ajuda a deixar o sobrevivente mais fácil de tomar stalk e o killer poder entrar no TP. Pois assim, ele vai precisar stalkear apenas uma vez com uma barrinha apenas. Porém, é muito fácil remover a infecção e as câmeras de carne dele. Pois pelo mapa, existem várias impressoras 3D que fazem uma ferramenta de EMP. Que solta um impulso eletromagnético que desativa a sua infecção e a câmera. Até aí tudo bem. Mas as impressoras fazem um número ilimitado de EMPs. Sem contar que o EMP ativa muito rapidamente. Ou seja, a facilidade de pegar um antídoto para o killer. Como também a facilidade de utilizar esse antídoto. Totalmente caltera o killer e anula o seu poder muito facilmente. No caso do Wesker e do Nemesis, o sobrevivente pode pegar o antídoto na caixa apenas uma vez. Mas no caso da singularidade é infinito e isso deixa a pressão do killer bem limitada. Tá certo. Por um lado é legal, pois os sobreviventes estarem abrindo caixa já é uma pequena pressão de mapa. Já que tira os safadinhos do gerador. Por outro lado, pode ser que seja fácil demais de desativar o poder do killer. E isso enfraquece ele um pouco. A minha solução seria aumentar o cooldown das caixas de EMP para 1 ou 2 minutos. Ainda assim, os sobreviventes poderiam utilizar uns 10 a 15 EMPs em partidas curtas. Eles conseguiriam anular o poder do killer caso fossem atentos. Mas, haria alguma margem para o assassino usar o seu poder. Jogar contra o killer novo pareceu muito fácil. Pois o pessoal ainda não está usando ele da forma mais eficiente. Claro. Porém, eu acho que se isso persistir durante a PTB inteira. Aumentar o cooldown da caixa seria uma boa. Pessoalmente, eu achei divertido utilizar o killer depois que eu peguei mais a manha. E provavelmente eu ainda vou me divertir muito tentando masterizar o mindgame dele. E mesmo que no fim das contas o killer seja fraco, se ele for divertido de usar, a behavior acertou. E ela precisa continuar, por favor, fazendo killers com design divertido de se jogar. No quesito de perks, eu achei ele ok. Com algumas perks boas para combar. Generic Limits faz os sobreviventes ficarem exaustos por 32 segundos após se curar. Force Hesitation deixa os sobreviventes dentro de um raio de 16 metros do sobrevivente. Que caiu em efeito de lentidão de 15% por 10 segundos. A Shiny Learning ativa quando o gerador que você já chutou foi completado. Ele vai te dar um efeito de indetectável, ou seja, ficar sem raio de terror. E também vai te dar um 7% de bônus de velocidade por 30 segundos. São perks ok para utilizar em builds específicas. Mas o importante é que o killer é divertido. Um mapa novo me dá dois de cabeça de poluição visual, mas o killer é divertido. Chablauzinho, esse vídeo é sobre o killer. Mas a barra de pesquisa roubou a cena. Durante essa PTB, quando eu vi o quão útil ela é, eu fiquei de cara, chablauzinho. Como é que a gente ficou tanto tempo sem uma coisa simples dessa? Aí eu pergunto de novo, será que o DBD é um jogo em beta glorificado? É isso que discutimos no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.